Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse nosso segundo módulo do evento, né, do Encontro de Química, que a gente está falando nessa oficina sobre descomplicar a plataforma do Currículo Light. E aí, nesse segundo módulo, a gente vai falar sobre o quê? Bom, eu preferi priorizar em relação aos dados gerais do pesquisador. A gente também vai falar um pouquinho sobre essa parte de idiomas. A gente também vai aprender quais são as coisas que o nosso resumo tem que ter. A gente vai falar um pouquinho sobre a formação do profissional e também da atuação profissional, né, da pessoa que está tentando fazer o currículo. Então, vamos lá. Todas essas coisas a gente vai aprender aqui agora. E aí, eu não vou me atentar tanto em apresentações de coisas do gênero, porque isso a gente já fez no módulo 1. E vamos tentar correr, porque é muita coisa, tá? Então, vamos lá. Bom, até coloquei aqui, né, que essa terceira parte seria a atualização do currículo. Lascou, porque essa é a parte mais difícil, é a parte mais longa e é o que gera muita dúvida, né? Então, vamos lá tentar entender como que, de fato, isso acontece e quais são as principais dúvidas das pessoas. Bom, quando a gente vai atualizar o currículo, né, na verdade, assim, a plataforma LARTS, né, o currículo LARTS, ele não te dá um espaço para login. Então, tipo, ah, eu quero entrar lá no meu login do LARTS e eu vou botar minhas coisas e entrar. Na verdade, o login, ele se chama Atualizar por Ciclo. Então, toda nova atualização, ele vai gerar essa página. E aí, tu vai ter a opção de acesso à plataforma. E aí, vai ter o teu login, né, tu vai colocar o teu CPF ou o teu e-mail. E aí, tu vai colocar a tua senha, aquela que foi utilizada na hora do cadastramento. E aí, tu vai acessar. Eu contei aqui, que é muito importante, eu já tinha mencionado anteriormente, né, caso você tenha esquecido a sua senha e, além disso, o e-mail cadastrado esteja desatualizado, você pode enviar um e-mail para o suporte, né, da CNPq com o teu nome completo, o teu CPF, o RG, a data de nascimento, o nome dos teus tais e o nome atualizado. Porque aí, ele vai te direcionar e vai ver o que tem que fazer para atualizar isso daí, certo? Então, supondo que está tudo ok, que tu só quer atualizar teu currículo normalmente, de forma tranquila, tu vai colocar aqui o teu CPF, o teu e-mail e a senha. E aí, ele vai te gerar a página, né, a grande página de atualização do currículo. Esse bicho que, a priori, muitas pessoas consideram sete cabeças. Mas, vamos lá. Vocês estão vendo aqui em cima que tem muitas opções. A gente vai falar um pouquinho melhor de cada uma delas. Então, nesse módulo, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre dados gerais, a gente vai falar sobre essa parte de formação acadêmica, área de atuação. E, acho que somente. Somente, porque projetos e as demais coisas a gente vai falar posteriormente, tá? Então, vamos lá. Antes da gente falar, né, sobre esses dados gerais e tudo mais, vamos só tentar entender algumas coisinhas aqui, né, essas ferramentas que o Light possui. A princípio, vocês estão vendo aqui, né, em cima, esses ícones aqui que a gente chama de ferramentas adicionais. Essas ferramentas adicionais, elas servem, por exemplo, se tu quer enviar o currículo para alguém, né, quer compartilhar teu currículo para alguém, tu pode estar apertando nesse botãozinho. E aí, na verdade, gente, vamos por ordem, né, eu coloquei uma ordem aqui, perdão. Mas vamos falar sobre cada uma delas, para a mais apropriada. Porque eu ampliei aqui, porque eu me toquei na hora que isso aqui era muito pequeno, para vocês estarem vendo, né. Mas vamos lá. A gente tem a parte de ferramentas adicionais, tem a parte de barra de módulos, tá? A gente tem esse menu lateral aqui em azul que vocês estão vendo. A gente tem a aba de avisos. E tem essa barra de atalho aqui embaixo. E aí, já falava aqui de cada uma delas, tá? Nesse menu lateral, o que cada botãozinho desse significa? Esse daqui seria rede de colaboradores, né. Então, por exemplo, quando você publica trabalhos com profissionais, né, mestres, doutores ou graduandos, ele vai tirar essa rede de colaboradores aqui, onde vai mostrar o índice de pessoas que você mais produz coisas. Então, normalmente, né, você tem aquela linha, aquela rede de profissionais que você está sempre trabalhando. Ele vai gerar, tipo, um gráfico, onde vai mostrar os profissionais que você mais trabalha. Com quem mais trabalha, na verdade. O segundo pontinho seria gráfico, que seria em números tudo que o autor do currículo produziu, né. Tipo, quantos eventos participou, quantas publicações ela tem, quantos minicursos, né, em quais atuações profissionais estão atuando, esse tipo de informação. Vai ter também aqui autores citados no currículo. Aí vai gerar uma lista de todas as pessoas que, de alguma forma, você citou lá no teu currículo, ok? Se tu palestrou com alguém de forma conjunta, e aí tu tem que mencionar a pessoa que tu deu a palestra junto. Essas coisas do gênero vão estar aqui. A gente tem a parte de identificar qual é o autor. Então, se tu não está conseguindo achar o nome da pessoa, né, que foi qual é o autor do teu trabalho, tu pode entrar aqui para buscar e pesquisar de uma forma mais aprofundada. Aqui vai ter as palavras-chave, que foram citadas no teu currículo. Normalmente, quando tu vai cadastrar alguma coisa, ele pergunta se tem palavras-chave, né, que definham aquilo. Então, se tu participou de um evento, de uma palestra e tudo mais, tu pode estar colocando as principais palavras-chave. Porque ele vai gerar, tipo, um banco de dados, né, que tu vai conseguir visualizar aqui. Além de ter instituições citadas no currículo, então, por exemplo, se tu citou a Unilab, vai estar aqui, né? Se tu citou alguma instituição, por exemplo, se vai fazer um estágio, se vai fazer um estágio na Universidade de Rio de Janeiro. E aí, se tu citou esse teu currículo, vai estar aqui a instituição também mencionada. Você pode vincular um artigo ao periódico, né? Então, tu pode colocar o link aqui de algum artigo que tu publicou e ele vai direcionar para o periódico em questão, onde que o artigo está publicado. Tu pode fazer a importação da tua produção. Então, por exemplo, tu pode gerar uma aba de visualização do teu currículo, né? Se tu quer ver como é que está o teu currículo, como é que as pessoas veem o teu currículo e quando fazem a busca, tu aperta em importação de produção. Já se tu quer gerar uma página de impressão, isso aqui é bem intuitivo, né? Tu vai clicar aqui, se quiser imprimir teu currículo. Se tu quiser exportar ou importar o currículo, também é só clicar aqui nessas duas abazinhas, tá? A priori, esse menu lateral já é bem intuitivo, então não tem tanto problema em relação a isso, mas é só para vocês conhecerem mesmo essas ferramentas. Além disso, vocês lembram que eu falei que tinha as ferramentas adicionais, que ficavam lá naquela parte de cima, né? No início do teu currículo. E aí tem esses seis botãozinhos, né? O primeiro, ele está relacionado com o clique para enviar as alterações realizadas ao CNPq e assim atualizar o seu currículo. Então, por exemplo, se tu cadastrou alguma informação lá no teu currículo e tu quer que a plataforma lá te atualize, tu pode enviar aqui o currículo que ele vai ser gerado para análise, tá? Além disso, o segundo botão, ele seria para o atalho, para imprimir o currículo. Então, lembra que eu falei para vocês lá desde o início, eu estava falando para vocês que algumas coisas no currículo são bem repetitivas, gente. Lá no menu lateral, tem umas quatro opções só para importar, exportar, imprimir. Isso, tipo, basicamente são as mesmas funções. Aí nessa aba de ferramentas adicionais, outra coisa que tem é o quê? Imprimir o currículo novamente. Então, acaba sendo uma função bem repetitiva, né? Da plataforma. Além disso, o terceiro e o quarto ponto seria para opções de acessibilidade. Então, tu pode aumentar ou diminuir, né? O tamanho da letra do currículo. Esse quinto aqui, esse ponto de interrogação, ele seria o acesso à página de ajuda da plataforma. Então, se você tem alguma dúvida, né? Tu clica aqui nessa interrogação. E o seis seria sair, né? Se tu quer desconectar, sair do login do teu currículo, tu aperta aqui, tá bom? Bom, e agora, sem mais a mão, vamos falar sobre a atualização do currículo. Eu coloquei aqui embaixo, esses asteriscos, aí que eu botei que passe o cursor. Então, tu vai botar a setinha em cima de cada botãozinho. E aí, tu vai conseguir visualizar os menus. Então, quando tu clica em cima de dados gerais, ele vai gerar aqui essa lista de coisas, né? Que são referentes aos dados gerais, tá? Em relação aos dados gerais, o que faz parte disso? A identificação. Essa parte de identificação, ela já está quase sempre toda concluída, porque eu não sei se vocês lembram, quando a gente vai cadastrar o currículo, a gente bota os nossos dados pessoais. Então, tudo que depende dos dados pessoais, vai estar aqui nessa parte de identificação, tá? Mas isso aqui é só caso você queira saber onde atualizar, né? Porque, por exemplo, você pode mudar de endereço, ou mudar alguma informação. Então, tu pode estar, assim, entrando nessa parte e atualizando. A parte de endereço, vocês lembram do que eu falei para vocês, né? Que, normalmente, as pessoas preferem adicionar o endereço profissional depois que o currículo já está atualizado. Tem aqui também a parte de idiomas, prêmios e titulações. Tem o texto inicial do Curriculatis, que seria o resumo. A gente vai ver também outras informações relevantes e licenças, né? Gente, a gente não vai falar sobre tudo. Eu preferi priorizar as coisas que são mais importantes para vocês, que eu sei que são importantes e que são necessárias no currículo. Tem coisas aqui que não são para a gente agora. Tem coisas que, por exemplo, orientações, bancas. Esse tipo de coisa são para pessoas que já estão no doutorado ou numa pós-graduação, certo? Porque, por exemplo, a gente não pode estar participando de uma banca de defesa de tese, dissertação ou TCC, ok? Mas só para informar para vocês que eu vou sempre me atentar e priorizar nas coisas mais importantes. E aí, vamos falar sobre cada tópicozinho desses aqui de forma rápida, né? Bom, nas causadas gerais, a identificação, como eu falei para vocês, acontece com informações pessoais. Isso, geralmente, não é disponibilizado ao público, né? Então, por exemplo, dado de CPF, IRG, passaporte, nome do pai, da mãe, isso não vai aparecer lá no seu currículo, porque não é importante. E são coisas pessoais tuas. Em relação ao endereço, eu coloquei aqui para vocês. O endereço pessoal e o endereço profissional. Isso aqui facilita para que as pessoas consigam te achar de uma melhor forma. Eu botei aqui que essa parte aqui serve para outras formas de contato também, inclusive as mídias sociais, porque o que eu faço? Eu coloco o meu e-mail aqui também, certo? Então, eu cadastro o meu e-mail nessa parte de endereço. E aí, por exemplo, alguém que entra lá no meu currículo pode pegar meu e-mail, copiar, eu prefiro enviar o e-mail pelo Gmail, por exemplo. E não naquela parte de contatos que eu falei para vocês anteriormente, lá no início, lembra? Porque naquela parte de contatos, ele vai enviar um e-mail para a pessoa. Pode cair na caixa de pano ou no lixo, né? E a pessoa pode chegar nunca nem a ver, porque vai ser enviada através da plataforma do currículo. Não vai ser enviada pelo teu e-mail. Então, é bem mais difícil a pessoa talvez chegar a ver. Se eu coloco o meu e-mail aqui nessa parte de endereço, tem uma opção lá que tu pode colocar. Tu coloca lá o teu endereço de e-mail, a pessoa pode entrar, copiar, enviar um e-mail, né? Que chegue de forma mais direta e acessível. E aí, eu coloquei aqui, até em vermelho, que eu sempre falo, que é interessante adicionar informações do laboratório. Ficou aqui informações, desculpa. É informações, tá? Mas isso aqui, esses erros bobos, a gente releva. E aí, em terceiro ponto, outra coisa que é importante, seriam os idiomas. Nos idiomas, a gente vai, obviamente, indicar os idiomas que a gente tem o maior conhecimento. Então, é possível nessa aba aqui, a gente indicar diferentes níveis de conhecimento. Tanto para escrita, leitura, compreensão e fala de um mesmo idioma. E aí, eu trouxe mais especificamente essa parte dos idiomas aqui, que eu acho muito importante. Então, vamos falar sobre idiomas. A gente precisa falar sobre isso. Eu falo sempre, é uma coisa que eu estou sempre me cobrando. E é muito importante, gente. Por que a gente precisa ter um idioma e falar outras línguas? Esse tipo de conhecimento, ele é relevante dentro do universo da pesquisa e de produção acadêmica. Isso se dá, basicamente, porque tudo está contado nisso. Seja dentro da própria academia, quando a gente está em disciplinas, por exemplo, muitos professores nossos passam artigos e publicações em inglês. A ciência em si, né? Ela é pautada na língua inglesa, querendo ou não. E também é uma coisa muito importante, porque ter um conhecimento em idiomas, ele abre muitas portas no meio acadêmico. Então, a prova disso, como eu falei para vocês, o idioma é um perquisito para muitas vagas de mestrado e doutorado. Então, se você quer se candidatar a uma vaga na pós-graduação, uma das partes do processo seletivo é a prova em inglês. Se você não fizer a prova, você tem que comprovar, né? O seu nível avançado na língua inglesa, através de um certificado, né? Ou de um diploma. Ok? E eu coloquei lá no LADS que tem o inglês intermediário. But, speak English, que é bom, não tem, né? Tipo, a gente bota lá e, meu Deus, fala o inglês intermediário e é só aquele verbo to be lá que a gente aprende na escola, que não é o inglês intermediário. Então, a gente está mentindo para a gente mesmo. Porque quem entra lá vai olhar e fala assim, ok, beleza, tem o inglês intermediário, vamos lá. Mas quando chega na hora mesmo de colocar em prática isso, a gente não sabe. Então, o que a gente faz? Entrega, no amor de Deus. Não, brincadeira. Eu trouxe algumas dicas de curso, né? Na verdade, eu trouxe uma dica de curso que eu acho bem bacana, que gera certificado no final e que pode servir para você que não tem condição de pagar um curso ou que não sabe por onde começar. Mas antes disso, é importante que a gente faça uma autoavaliação sobre os nossos idiomas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que tem um inglês básico, a gente tem uma pequena compreensão sobre o idioma e esse nível é para aquelas pessoas que já estudaram alguma vez o idioma, mas que não são capazes de manter uma conversa ou compreender um texto. São pessoas que tiveram só aquele contato inicial, como foi para vocês, o verbo to be. O inglês intermediário, gente, as pessoas, elas conseguem começar uma conversa, né, naquele nível intermediário ali e a pessoa, ela consegue entender textos e conta com um monte de palavras, né, no vocabulário e aí ela consegue se comunicar. Ok, com dificuldades, mas ela consegue manter uma certa fluidez, tudo bem? E aí, por último, nível avançado, são pessoas que já têm o domínio da fala, leitura e escrita, né, no nível mais avançado, né, porque já tem mais experiência. Então, a pessoa consegue compreender textos complexos, ela consegue ter um domínio e ela fala de forma clara e fluida. Então, são pessoas que já estudam há bastante tempo a língua inglesa e não conseguem ter essa dificuldade. Isso não fala só a língua de inglês, né, gente, né? Por exemplo, a língua espanhola, francês, italiano. Então, todas essas línguas, elas são um diferencial nessa parte de idiomas e vai te ajudar bastante no processo seletivo, por exemplo, tá? E aí, eu trouxe aqui esse... essa plataforma, que seria a Cultive, onde ela tem cursos, né, de vários níveis. Então, por exemplo, você pode fazer inglês, espanhol ou francês. Não sei se atualmente eles adicionaram mais um idioma, mas na hora de eu escolher eles tinham inglês e francês. E aqui embaixo tem o número de aulas em que o curso disponível exótico. Aqui tem 79, na parte de francês. Espanhol tem 217. O inglês tem 333. Então, pra que você consiga ganhar o certificado, pessoal, você precisa assistir todas as aulas. Mas as aulas são rápidas e são mais de conversação mesmo, né? O professor, ele tenta estabelecer um diálogo com você. São videoaulas gravadas, mas são videoaulas muito boas, com muita qualidade. E pra você que não tem dinheiro e condições de pagar um curso, assim como eu também, gente, bolsista, lascado, não mola. Não mola pagar um curso aí de 400 reais, 300 reais, que é o valor da tua bolsa. Entende? Então, tu entra lá nessa plataforma e vai buscar a linha que tu quer ter o maior domínio. Se o teu caso é em inglês, tu vai lá e começa as suas aulas. E aí vai sempre anotando, vai contando com material complementar, material de apoio, pra conseguir estabelecer esse início aí em uma nova língua, em um novo idioma, tá bom? Mas todo o curso, ele é gratuito, o certificado também é gratuito. A única coisa que você tem que fazer é assistir as aulas. Então, é muito bom, é muito bacana. Bom, ainda em relação aos dados gerais, né? Tem outras opções lá, que seriam prêmios e titulações. Então, nessa parte de prêmios e titulações, vão ser premiações que serão recebidas pelo titular do currículo. Então, se tu recebeu alguma premiação como forma de encorajamento dos seus trabalhos ou méritos, isso é na parte de prêmio, tá? Ou, por exemplo, tu participou de um concurso de fotografia na área que tu pesquisa e tal, ou num concurso. Eu vi lá no encontro que vocês, no Instagram, né? No encontro da química, que parece que vai ter a produção de cordel, vai ter colocações, né? Então, normalmente, quando tu participa de algo assim e tu fica entre os três colocados, é gerado um certificado. Não é um certificado, mas mostra lá que você ficou no primeiro lugar, no segundo lugar. É que pode cadastrar isso aí nessa parte de dados gerais e vai aparecer lá no teu currículo. Outra opção seria o texto inicial do currículo Lattes, né? Que a gente comumente chama de resumo do Lattes, onde a gente pode customizar e colocar um pouco sobre a nossa formação, nossa atuação e nossos interesses de pesquisa. E a conta pra vocês é muito importante, é extremamente relevante, porque é a primeira porta, assim, de acesso que as pessoas têm sobre você. E aí, por último, tem outras informações relevantes, né? E aí você vai cadastrar nesse local informações que são relativas à tua formação e à tua área de atuação, mas que não estarão complementadas em nenhuma outra parte ou em nenhum outro módulo do currículo, tá? E aí, pessoal? Ah, são outras informações relevantes. Eu lembro que saiu até uma notícia e tudo mais, por exemplo, mães que estavam no período de licença, por exemplo, né? e que nesse meio tempo não conseguiam produzir nenhum algo, né? Tipo, artigo ou que pararam durante um ano, por exemplo, pra se dedicar a essa área da sua vida, pode estar colocando lá no currículo como forma de comprovar o motivo, né? Ou justificar o motivo por não ter produzido nada nesse momento, tá? E aí, pessoal? Puxando o gancho aqui, né? Pra essa parte de dados gerais, eu falei pra vocês que tinha uma parte que era o texto inicial ou o resumo. E o que é o resumo? Bom, o resumo, ele funciona como a porta de entrada do teu currículo lá, que eu te falei. É uma porta muito importante. É a porta do teu currículo, a porta pra esse pequeno inferninho. E aí, ele vai se tratar, né? De uma apresentação breve sobre você. Então, portanto, a gente não precisa se preocupar em escrever toda a nossa história de vida, né? A gente precisa priorizar informações mais importantes e de forma detalhada, ok? E eu trouxe algumas dicas pro teu resumo que eu coloquei. Que isso não significa que pelo teu currículo, ele ter que ter coisas mais formais, não significa que o texto ele precisa ser robótico, tá? Não precisa ser uma coisa robótica ou formal demais, né? A intenção é justamente de melhorar o modelo que já é criado automaticamente pelo currículo. Se tu não faz nenhum resumo, se tu nunca botou nada lá, o próprio Lites faz um resumo pra ti. E normalmente são resumos que são muito robóticos, né? E que normalmente seguem um padrão que não é legal. Então, tenta elaborar um parágrafo curto, informativo e em tom formal, mas que seja bacana e gostoso de ler, tá bom? Como eu falei pra vocês, se ainda restar alguma dúvida sobre o que colocar no resumo do currículo, a gente pode se inspirar em eventos mestres, né? Da tua área. Isso é uma boa dica. Então, como eu falei pra vocês, a gente pode acessar lá naquela parte de buscas, né? Do currículo Lites. E aí, nessa opção lá, tu vai conseguir ver o que a pessoa colocou e se inspirar pra fazer o teu. Nada melhor do que aprender pessoas que já têm experiências na área, né? E eu trouxe aqui o meu texto inicial do resumo Lites pra servir como exemplo pra vocês, tá? Que é assim. Eu botei graduando do curso de ciências biológicas na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unlab, a gente já tá um passo à frente. A gente já tá além. Porque só o nome da Unlab, só o nome da instituição dá quase duas linhas. Então, é maravilhoso. Você pode não ter nada, mas pelo menos vai ter duas linhas, só que o nome da faculdade. Então, depois que você coloca lá, né? As informações lá, você vai colocar sendo integrante do grupo de pesquisa em Ecologia e Recursos Naturais da Colab, onde a bolsista de Iniciação Científica tem um PQ com o projeto Ecologia de Fundos Área Neopatogênicos e seus hospedeiros no Mascite Baturité, Ceará. Anteriormente, no ano de 2019, eu trabalhei com o projeto de pesquisa intitulado Manipulação Comportamental em Aranhas Induzidas por Fundos Entropatogênicos no Mascite Baturité. E aí, ambos os meus projetos sobre orientação do Dr. Fernando Sobizac. Atualmente, desenvolve pesquisas na área de fungo com fungos do gênero de Belú, né? Tendo como interesse os estudos moleculares e comportamentais desses indivíduos. Caso estar sobre extração e substancialmente de DNA de fungos na Universidade Federal de Minas Gerais no Laboratório de Biologia Molecular e Computacional de Fungos. Gente, eu coloquei aqui do lado, nessa parte de gente em vermelha, cinco coisas que são extremamente importantes para te ter o teu resumo. Certo? Então, vamos lá. A primeira delas é o curso. É muito importante você, obviamente, inicie o teu resumo mencionando um curso que tu faz parte. Então, eu botei aqui como é Ciências Biológicas. Você vai começar lá o teu. Graduando do curso de Química na Universidade de Integração. Você pode colocar licenciando, enfim, certo? É variável isso daqui, esse começo. Mas sempre mencione o curso. O segundo seria as titulações acadêmicas. Então, por exemplo, sempre é bom tu estar colocando as tuas patentes. No nosso caso, a gente só está na graduação. Mas, por exemplo, já está no doutorado. A pessoa começa lá doutor em tal coisa pela universidade e tal. Aponto, aí bota mestre em tal coisa pela universidade e tal. E, por último, graduado. Então, tu vai colocar as tuas instituições acadêmicas, né? De forma decrescente. O terceiro ponto seria grupos de pesquisa e bolsas de entidade de fomento. Então, o que eu coloquei em seguida foi o meu grupo de pesquisa bem aqui e botei que eu era bolsista. Aí, botei os projetos, né? Que eu desenvolvo nesse grupo de pesquisa. Eu mencionei tanto de 2020 como de 2019, mas eu poderia mencionar apenas um, no caso, que eu estou fazendo no momento, tá? Ah, e também, uma coisa muito importante, sempre colocar o coordenador do teu projeto, ok? É sempre bom mencionar pessoas que já estão trabalhando na área e que têm mais experiência. Então, no caso, eu coloquei aqui o nome do meu orientador. E, por último, eu botei as áreas de interesse. As minhas áreas de interesse, eu botei aqui, que seria os estudos moleculares e comportamentais de fungos do gênero de belula. O meu foi um pouco bem mais específico, né? Porque eu, desde quando eu comecei a graduação, eu trabalho com a mesma coisa. Então, eu trabalho com o mesmo gênero de fungo e trabalho com essa parte de, tanto comportamental como né? Certo? Então, para ti, tu vai só alterar e colocar em relação à tua área de interesse profissional. E aí, gente, eu dando só exemplo de bioquímica, mas, por exemplo, tu tá lá, faz química e tu haja interesse em bioquímica, tu coloca lá, tem interesse em bioquímica, de não sei o quê. Entendeu? Vai se apropriar da área que tu mais desenvolve coisas. E aí, dá sempre para tu colocar alguma coisinha a mais, algo que é um diferencial. No meu caso, eu fui fazer um estágio lá no FMG. E aí, isso é uma coisa que é bacana e que, querendo ou não, dar um destaque maior para o meu resumo, eu achei interessante que eu coloquei aqui. Se tu fez algum estágio, alguma coisa do gênero, eu sempre posso estar com o conjunto mesmo. E aí, em relação à formação, né, quando a gente clica aqui nessa aba de formação, vai aparecer formação acadêmica e titulação, pós-doutorado e livre docência e formação complementar. Para a gente, aqui no caso, vamos falar só sobre formação acadêmica, titulação e formação complementar, bom? porque é o que mais nos interessa. Quando a gente fala de formação acadêmica ou titulação, vai aparecer essa aba aqui, né? E o que é que você coloca nessa parte de formação acadêmica e titulação? Aqui, tu vai inserir as tuas formações acadêmicas formais, seja nível de graduação, especialização, mestrado ou doutorado ou pós-doutorado. Tanto que esteja em andamento que estejam concluídas ou abandonadas. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou graduanda em ciências biológicas, então eu coloquei aqui. Desde 2018, estou com a graduação em andamento no curso de ciências biológicas. Aí eu coloquei o nome da universidade, a Unlab, e embaixo dá para colocar que eu sou bolsista dentro dessa instituição. Porque lá embaixo vai aparecer, né? Se tem algum vínculo com a instituição, eu coloquei que sim, que eu era bolsista. Então, aparece também essa informação sobre ti, tá? Se tu fez algum curso e abandonou, por exemplo, também pode estar colocando aqui, certo? Ok, é relevante. Porque vai mostrar que em determinado período da tua vida, você estava fazendo alguma coisa e por isso não está mencionado em outras partes do currículo. Isso eu falo, tipo assim, eu passei um ano, por exemplo, em 2019, passei um ano fazendo o curso de biologia, mas na hora que eu queria, parei. Então, não desenvolvi nada na minha área atual que é química, certo? Por que eu não desenvolvi nada nesse meio tempo? É porque eu estava fazendo outra graduação, só que eu abandonei e eu desisti. Entende? Então, não dá para tu colocar aqui essa transformação abandonada. E, obviamente, dá para botar concluídas. então, se tu já se formou, defendeu o TCC e já tem lá tudo prontinho, dá para tu botar aqui, certo? E a outra parte seria a formação complementar. Isso aqui é o que gera muitas dúvidas, muitas pessoas vêm falar comigo. Mas a formação complementar, gente, o que precisa ter nela? A gente vai inserir aqui cursos de curta duração ou longa duração, programas de aperfeiçoamento, atividades de extensão universitária, também vão aqui, tá? E aí, por exemplo, oficinas, cursos de idiomas e treinamentos vão estar aqui também. Então, tu fez lá um curso na área da língua inglesa de 400 horas. Um curso que tem, sei lá, que gerou o certificado, tu pode estar cadastrando essa informação complementar, entendeu? Ou, por exemplo, esse evento aqui que vocês estão participando, né? Que é o Encontro de Química. Essa oficina aqui, vocês podem estar cadastrando informação complementar, certo? Um mini curso na área de vocês, vocês também podem estar colocando aqui. Entende? Então, o que gera muita dúvida no sentido de as pessoas acabarem confundindo e colocando cursos lá na aba de eventos, que não tem nada a ver. Então, por exemplo, se tu fez um curso, seja ele de longa ou curta duração, tu pode estar cadastrando aqui informação complementar, certo? E aí, a forma de cadastrar é bem simples, porque tu só vai colocar a instituição que ofertou o curso, vai colocar o ano que começou e o ano que acabou. Então, por exemplo, como é um curso de curta duração, vai ser de 2021 a 2021. Foi só três horas. Aí, você bota lá, o curso durou três horas. Aí, você bota o nome do curso, pronto, acabou. É só isso aqui que vai aparecer aqui. O que você tem que se atentar em guardar o certificado? Porque tudo que você coloca aqui, você tem que comprovar que tem o certificado depois, certo? Então, basicamente é isso. Que não fique mais dúvidas sobre isso. O que é colocar em formação complementar? Custo de curta ou longa duração, programas de apercebamento, atividades de extensão universitária ou oficinas, tudo bem? E, em terceiro ponto, seria a parte de atuação, certo? E a última, né? Para a gente encerrar esse segundo módulo. A parte de atuação, a gente vai ter atuação profissional, linhas de pesquisa, membro de corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, revisor de projeto de agência de fomento e área de atuação. Um mundo de coisas só nessa aba. O que a gente vai se apropriar? A gente vai falar sobre atuação profissional, linha de pesquisa, e área de atuação, certo? Eu até botei aqui. Porque são as coisas que vocês mais precisam se atentar. Quando a gente fala de atuação profissional, sempre a gente tem que entender que o que vai estar em ênfase, o que vai estar em destaque, vai ser a instituição, certo? Então, vamos lá. É assim que fica lá a visualização. Vocês não estão vendo aqui porque não dá para ler muito pequeno, meu Jesus. Mas, aqui em cima está o nome da instituição. Então, no caso aqui vai ter o quê? Universidade da Integração Internacional da Unifonia Afro-Brasileira, o nome da Unilab. Então, em azul, sempre vai ter o destaque da instituição. Aqui embaixo, no meu caso, tem a Universidade Federal de Minas Gerais, que eu fui fazer o estágio. Então, essas duas coisas aqui estão em destaque. Beleza? Aqui são as universidades. E aí, nessa parte de atuação profissional, vai aparecer as experiências profissionais com ou sem vinho empregatício. com o vinho empregatício. Pode ser servidor público ou seletista, né? Sem vinho empregatício. Pode ser um professor visitante, bolsista ou outros, certo? Então, por exemplo, estágios que tu desenvolveu de forma obrigatória ou como de forma voluntária, pode estar sendo cadastrado aqui nessa parte de atuação profissional. o que acontece? Você vai colocar o nome da instituição, ela vai ficar em destaque, aí vai aparecer aqui embaixo o vínculo institucional. E aí vai ter aqui, de 2018 a atual. No meu caso, aqui vai ter o quê? Vínculo, é porque está pequenininho, mas o que está escrito aqui, eu vou ver para vocês. Tem assim, de 2018 até atualmente, vínculo, bolsista, enquadramento funcional, é, dissente de pesquisa, foi assim que eu botei. Então, por exemplo, o meu vínculo com a Unlab é de bolsista. Qual é o enquadramento funcional? Dissente de pesquisa, eu desenvolvo, é, projetos na área de pesquisa. Qual é o mercado horário? 12 horas semanais. A minha dedicação é exclusiva, porque eu sou bolsista, não posso fazer mais nada, não posso trabalhar, porque se não eu perca a bolsa, você já sabe como é. Então, vocês colocam todas essas informações aqui. Outro vínculo institucional que tem meu, vinculado à Unlab. Porque vocês estão vendo aqui que está em azul, vou botar aqui o botão em cima. Aqui em cima está em azul, nome da Universidade. Aí vocês estão vendo que tem três vínculos ligados a ela. Então, três coisas eu faço na Unlab. Eu sou bolsista, a segunda, eu sou estudante, então, desde 2018 até atualmente, meu vínculo é de estudante, enquadramento funcional, licenciatura. Então, além de bolsista, eu sou estudante. E o terceiro, eu coloquei aqui que de 2018 a 2019, o meu vínculo também foi de centro de pesquisa em paramento funcional voluntário. E embaixo, eu coloquei aqui outras informações. Vocês estão vendo que o terceiro ponto, ele é até maior. Porque eu coloquei aqui que eu fui voluntária do grupo de pesquisa em biologia vegetal. E eu desempenhei tais funções. Eu botei quais foram as coisas que eu desenvolvi no laboratório e quantas horas eu desenvolvi nesse laboratório. E quem foi que coordenou as linhas de pesquisa. Então, pessoal, se você participou de forma voluntária em algum projeto, em algum grupo de pesquisa, você tem o direito de colocar isso no seu vínculo. Então, você pode pedir uma declaração lá para o coordenador do projeto e calachar essas coisas aqui. Se foi de forma voluntária, mesmo assim, você tem direito. Tá? Aí, o segundo, a segunda instituição que eu mencionei foi a UFMG, que está aqui em azul também. Eu coloquei que meu vínculo institucional foi de 2020 a 2020. Eu botei vínculo, estágio, empolgamento funcional, voluntário. E quantas horas eu fiz por semana? Oito horas. E eu botei embaixo as informações sobre o local que eu fui fazer o estágio. Eu coloquei que foi o laboratório de biologia molecular e computacional de fungos, que eu fiz o estágio na área de sequenciamento, extração de DNA. E quem foi que coordenou? Quem foi que me orientou nesse período de estágio? Certo? Por essas informações que eu coloquei aqui. Me dá super, né, certinho. Na verdade, essa parte de estágio você sempre coloca em atuação profissional, não esquece. Então, são as perguntas que a gente vai estudando. Por exemplo, formação complementar, a gente viu que a gente bota cursos, mini cursos, atuação profissional, dá para tu colocar estágios que tu desenvolveu, certo? Porque às vezes muitas pessoas vêm me perguntar porque não sabem onde colocar. Ai, gente, que lesada. Eu sempre faço slides, esqueço que eu boto as coisas aqui, ó. É, é essa página aqui, só que aqui ela está em menor tamanho e aqui está maior. então, basicamente, foi aquilo tudo que eu li para vocês, certo? Aqui o nome da instituição, o nome da universidade, a Unilab, aqui embaixo o nome da UFMG e as coisas que eu desenvolvi nelas. Quais foram meus vínculos institucionais? Bolsista, estudante e de pesquisa voluntária. E aqui embaixo eu fiz o estágio, tá bom? Vai basicamente aí. Além disso, na aba de atuação, a gente vai ter área de atuação, linha de pesquisa e membros de editorial ou de comitê. Na parte de área de atuação, a gente vai indicar aqui os principais campos científicos de conhecimento relacionados à tua atividade profissional, certo? Então, uma coisa que eu vou falar para vocês, na área de atuação profissional, eles só aceitam seis campos de preenchimento. Então, por exemplo, minha área de atuação, Juliérica, eu faço biologia, né? Então, minha área de atuação são micologia, porque eu trabalho com fungo, então coloquei lá, micologia. A outra área é ecologia, porque eu trabalho com ecologia de fungos, então eu trabalho com manipulação de comportamento e tudo mais, então eu botei segunda área, ecologia. E também coloquei divulgação científica, porque a gente desenvolve, né, divulgação científica tanto na universidade como também a nível agora da pandemia de forma online, digamos assim. Então, a gente faz palestras, produz coisas no Instagram e tudo mais, então a divulgação não morreu nesse sentido, mesmo com a pandemia. Então, essas foram as três áreas que eu escolhi para estar compondo minhas áreas de atuação. Você vai colocar as áreas de atuação baseadas naquilo que te convém. Se tu trabalha com química analítica, bioquímica, gente, pelo amor de Deus. Sabe, eu sinto falta dessa interação aqui, porque vocês poderiam estar me ajudando com as áreas de atuação da química, porque eu sou zero à esquerda. Mas química geral, enfim, tu vai botar lá e tu vai botar as tuas áreas de atuação na química. E aí eu falei para vocês que são até seis, uma dica que eu dou. Vocês viram que eu escolhi três. Por que eu só botei três? Eu posso estar trabalhando em outras coisas e tudo mais. Então, eu só escolhi três porque eu estou na graduação e não é inteligente. Então, se eu só tenho direito a seis coisinhas, a gente entende que na graduação eu coloco três. Se eu estou no mestrado, eu vou colocar mais um, por exemplo. Aí ficam quatro áreas de atuação. Se eu estou no doutorado, eu posso colocar seis. Porque querendo uma, eu vou ter muito mais respaldo e já vou ter passado por muito mais coisas e ter domínio sobre várias áreas. Eu estou na graduação ainda, então eu não tenho um domínio, um conhecimento sobre muitas coisas. Então, eu prefiro optar e botar três áreas de atuação. Linhas de pesquisa. Em relação a linhas de pesquisa, a gente vai cadastrar aqui linhas de pesquisa relacionadas à atividade profissional que são possíveis cadastrar linhas, são possíveis cadastrar linhas ativas ou inativas. Então, por exemplo, nessa parte de linha de pesquisa, ela complementa a área de atuação. Por quê? Minha área de atuação é micologia. Foi para vocês, eu escolhi lá um campo de preenchimento e botei micologia. Mas qual é a linha de pesquisa? Eu trabalho com manipulação comportamental de fundos. É uma linha específica da micologia. Porque até mesmo eu tenho delimitado que minha área é micologia, dentro da micologia existem várias linhas de pesquisa. então, eu preciso selecionar qual a minha linha de pesquisa eu trabalho. Entendeu? Então, a gente vai afunilando. O meu curso, biologia, minha área de atuação, micologia, minha linha de pesquisa, manipulação de fundos, entomopatogênicos. Acabou aí. Já delimitei tudo. Entendi? Então, isso vai mudar de acordo com o conceito. Todo mundo faz uma coisa diferente, tá? E aí, por último aqui, né? Membros de corpo editorial, membros de comitê, revisor de periódico, revisor de agente de fomento. Aqui, você vai inserir a atuação em andamento concluída nessas áreas de atividade. Se você foi revisor de algum periódico, né? Se você foi revisor de alguma revista, alguma coisa, ou se você participou de um membro editorial de uma revista, você pode colocar aqui. No meu caso, eu nunca fui. Eu nunca valiei em revista. Meu sonho. Botar lá, tipo, que eu sou revisora de um periódico. Ia ser tudo na minha vida. Mas ainda não. Ainda estou na graduação. Então, aqui é mais para vocês saberem mesmo, né? Sei lá, vai aqui no mestrado, no doutorado, vocês consigam desenvolver isso. Então, é bem bacana. Certo? E aí, aqui, gente, essa parte de projetos, eu vou encerrar aqui agora. E a gente retoma no terceiro módulo. Ok? E só para encerrar, a pergunta, né, que a gente sempre tem que estar fazendo para conseguir fazer esse acompanhamento. Eu botei aqui qual é a importância do idioma no nosso currículo, tá? Então, eu pedi para que vocês respondam a essa pergunta. Mas é isso. Obrigada para quem está acompanhando até aqui. Daqui a pouco, a gente se vê de novo no nosso terceiro módulo, tá? Espero que vocês estejam gostando. E qualquer dia, vocês já sabem, após tudo isso, quiserem entrar em contato por e-mail, a gente vai estar respondendo tudo. e é isso. Até já, já. Tchau.